Senhor presidente, senhores deputados, por mais que eu adoraria entrar no assunto da audiência pública do deputado Tião de amanhã sobre as concessões nas quais o Paraná abre mão para o governo federal, ou seja, estamos terceirizando o problema e triplicando o pedágio no Paraná, o que me traz hoje aqui, deputado Tião, é algo assustador. Senhor, nós estivemos junto com a minha equipe fazendo uma reunião em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, prestando contas do mandato, conversando com professores, policiais e fiquei chocado ao saber que o diretor do IFPR de Jacarezinho foi denunciado pelo promotor e que o reitor do IFPR acatou a denúncia e estará enviando um procedimento administrativo contra o diretor Rodolfo Fiorucci por ter em suas redes pessoais, deputado Jonas, não nas redes internas do IFPR, não durante o horário de aula, não durante uma palestra, não durante uma reunião oficial do Instituto Federal, mas nas suas redes sociais, no seu horário privado, ele, como bom brasileiro que é, se manifestou sobre a prisão em segunda instância, no auge daquele debate, posicionamento inclusive, se não me engano, que corresponde à própria decisão do STF e das falas de diversos ministros que juraram defender a nossa Constituição. Em suas redes sociais ele se manifestou e colocou a sua opinião pessoal no que diz respeito ao senhor Jair Messias Bolsonaro e ao seu governo, ao seu jeito de governar e tudo mais. Foi denunciado numa lei de 1983 de segurança nacional, uma denúncia catada por um promotor que devia estar sem muito o que fazer, em vez de cuidar do pedágio lá em Jacarezinho, que o preço sobe e desce, sobe e desce, as denúncias comem soltas, está lá perseguindo diretor do Instituto Federal Paranaense. O diretor teve a pachorra ainda de aceitar a denúncia. É um absurdo, isto é censura, é perseguição, isso não deveria jamais acontecer no século em que nos encontramos. Fica aqui o registro desse absurdo que acontece no Brasil, fica aqui o nosso apoio ao diretor Rodolfo Fiorucci. Fica aqui o nosso repúdio a esse tipo de comportamento por parte das instituições. Deputado Tadeu, na sequência, deputado Ariuso. Obrigado, deputado Requião. O que, parabéns, Vossa Excelência, pela intervenção. O que nos surpreende não é o fato do Ministério Público, há muito tempo, avançar naquilo que não é o seu papel, muitas vezes, não é a sua prerrogativa, mas que nós temos visto acontecer muito no interior do Estado, principalmente. Promotores que se sentem incomodados e que acatam denúncias que são feitas e que vão à frente. Aconteceu isso já em várias cidades, nós já vimos. O que nos surpreende é o reitor que deveria proteger, não o diretor, não o seu direito, inclusive, de colocar nos seus blogs, nas suas falas, aquilo que pode ser ou é garantido com o seu direito de expressão. Mas há uma universidade. O que está se fazendo não é um ataque ao funcionário, A, B ou C, o professor, o diretor. É a universidade a partir do momento que o reitor concorda que é, sim, possível alguém ser processado por declarações dadas. Eu não sei o teor das declarações, mas eu sei que, durante todo esse tempo, centenas, milhares de declarações foram dadas contra milhares de pessoas de todos os segmentos, da esquerda, da direita, do partido A, do partido B, do partido C. E, se, de fato, o Ministério Público levasse ao pé da letra o que foi feito, nós teríamos uma outra situação que não é a que temos hoje. Mas a impressão que dá é que parece que, em algum momento, todos preferem ir na direção do vento, mesmo quando esse vento vai na direção errada. Então, parabéns pelo seu pronunciamento. E eu acredito que, se o diretor quiser, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa estará aberta para recebê-lo, para ouvi-lo e para tomar as providências que entender serem possíveis e necessárias. Obrigado, deputado Requião. Obrigado, deputado Tadeu. Deputado Arilson. Parabenizar, Vossa Excelência, pela sua importância e a defesa, no momento em que a gente passa por um apagão de opiniões públicas sobre esse tema. Acho que o promotor, tanto quanto o reitor, são os responsáveis direto por uma tamanha atrocidade dessa. No momento em que a gente está defendendo a democracia, a gente vê um ato desse tomando corpo. Se todo mundo que for questionar o Bolsonaro e falar mal, vai faltar promotor para fazer denúncia e para construir esse processo. Além disso, o teor autoritário remete a gente a tempos antigos, que não foram bons para o Brasil, principalmente no tocante à democracia. conta com o nosso apoio na defesa de Vossa Excelência e vem fazendo. Eu agradeço, deputado Arilson. E lembro aos senhores deputados que esta conduta do promotor e do reitor poderia ser, numa opinião, contra qualquer outro partido político ou qualquer outra seara e seria igualmente repudiável a censura, ainda mais nas redes sociais, no seu espaço pessoal. Deputado Miquel, em uma parte. Obrigado, deputado. Requião Filho, eu quero lhe parabenizar pela coragem que sempre lhe caracterizou de trazer essa questão. Eu acho tão grave esse tipo de situação, deputado, que isso está fazendo escola. Eu mesmo estou tendo as minhas redes monitoradas por gente importante que ocupa momentaneamente um cargo, não é que diz para as pessoas, ah, você é seguidor do Caputo? Então você vai perder o cargo. Então eu acho que tem que se posicionar, tem que falar e é lamentável que um reitor, antes de apurar, de querer ouvir e etc., se coloque contra um representante legitimamente eleito do Instituto. Parabéns. Obrigado. Era isso, senhor presidente, era isso, senhores deputados. Muito obrigado.